Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Vem pra Vialinha, traz a amiguinha Vem pra Vialinha, traz a amiguinha Passei, passei, tá na pica, passei, tá na pica Esse é o Brunche Bits, novinha do vento e vem Pica, passei, tá na pica, passei, tá na pica, passei, tá na pica, pica Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta Vem pra Vialinha, traz a amiguinha Vem pra Vialinha, traz a amiguinha Passei, passei, tá na pica, passei, tá na pica Esse é o Brunche Bits, novinha do vento e vem Pica, passei, tá na pica, passei, tá na pica, passei, tá na pica Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua poceta, do jeito que ninguém tacou